E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje vídeo de Clash of Clans. O vídeo de hoje é o seguinte, é sobre o push de Centro de Vila 7, galera, não repara não que eu tô com essa conta aqui, essa daqui foi minha primeira conta no jogo, só que na época eu não sabia, eu criei com esse Y, 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 porra, e não podia mudar o nome, porra, eu falei, caraca, não pode mudar o nome, mas isso daí não é meu nome, pá, eu tenho que criar uma nova conta com o Tubarão a Lenda, foi o que eu fiz. Eu carrego esse nome aí, Tubarão a Lenda, há mais de 5 anos, 6 anos, de vários jogos que eu joguei no passado aí, que eu parei de jogar e vim pro Clash e trouxe o nome, entendeu? O que acontece? A minha outra CV7, eu já estava na Liga Cristal, só que aconteceu o seguinte, eu perdi a conta, cara, não consigo mais entrar nela de jeito nenhum, não sei se o inscrito que me deu ela, pegou de volta, eu não sei o que aconteceu, aí infelizmente, galera, aquela lá ficou pra trás, aí eu tô com essa daqui, entendeu? Vou tá continuando a série com vocês, cadê o laboratório? Vamos ver minhas tropas aqui, vocês verem, terem uma ideia de como que tá aqui. Aqui meu laboratório aqui, olha isso, ó, de elixir tá tudo pá, tá faltando só o elixir negro aqui, eu tô upando agora o servo, falta upar o corredor, porque eu curto mais o servo no momento, né? Depois eu vou pro corredor, eu não tenho o rei ainda, falta comprar o rei, não comprei ainda, tô focando no corredor e no servo, né? Eu acho mais importante, não sei, vamos ver o que tem aqui, olha só, doce vitória aí, ó, de 1250 troféus, show demais, ó, vamos lá, vamos resgatar essa geminha aí, geminha é sempre bom, olha essa outra aqui, espanca morteiro, top. Galera, é o seguinte, ah, tá com três construtores, por que eu tô com três construtores? Por que essa vila vai ser somente pra CV7? Eu vou tá trazendo estratégias pra vocês com essa vila, então não interessa pra mim comprar outro construtor, entendeu? Porque eu vou deixar ela full rapidamente, tá com o rumor amarelo ali, tá, mas rapidinho eu upo ele aí tranquilamente, entendeu, galera? Olha aqui, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, a quantidade de vitórias que eu tenho, ó, olha isso, é só vitória, galera, ó. Esse daqui só foi pegar 12%, foi pegar o CV, olha isso, ó, essa estratégia aqui não tem errada, cara, não tem errada. Vou tá mostrando ao vivo aqui pra vocês aqui, vamos ver aqui, ó, nove, ó, repara aí, ó, tá faltando dois servinhos, cadê? Vamos botar pra treinar ele aqui, dois servinhos, vai dar um minuto e trinta, vamos sem ele mesmo. Então vamos lá, vamos buscar aqui, ó, tem que procurar bem a vila, bastante troféus, com uma quantidade de recurso legal, entendeu, galera? Quando eu achar a vila aqui eu volto, valeu? Então, galera, achei uma vila aqui, ó, tá com 22 troféus, tá com bastante elixir negro aqui, então eu vou atacar ela, valeu? Vamos jogar aqui os raios aqui, vamos levar ali onde tá o gigante. E vamos começar a espalhar aqui o... o dragão, né? Vamos jogar aqui assim, vamos jogar o outro pra cá, vamos jogar aqui... Ih, rapaz, já detonou um... explodiu ela ali, malandro. Vamos lá, que a gente tem que chegar naquele dragão ali que já tá focando na... Vamos jogar os servinhos, todos os servinhos ali, ó, vamos jogar tudo junto que ele vai invadir junto ali, ó. É, moleque! Olha isso, joga o outro dragão lá, ó, vai ser uma destruição top ali, ó. Já levamos a torre, top, galera. Agora é só observar o ataque, vamos pegar aquele elixir negro ali que tem bastante, né, então a gente não pode deixar passar. 22 troféus, poderia procurar uma melhor? Poderia procurar, mas tá bom. Depois a gente faz de novo e rapidinho a gente vai subindo os troféus. A próxima vez que eu trouxer esse push aqui, galera, eu vou tá trazendo pra vocês... Eu chegando na Liga Cristal, pode ter certeza que eu vou tá trazendo pra vocês. Valeu, galera! Porra, galera, quem não é inscrito, se inscreve no canal, larga o like, galera. Porra, ajuda essa série aqui. Divulga aí pros seus amigos aí que é level 7 ou... Level 6, todo mundo que for aí CV7, dá a moral CV8 também. Não deixa de curtir, não, galera. Dá aquela força lá, divulga aí, porque a série vai ser top, cara. Eu vou chegar no limite. Eu vou tentar chegar no limite aí e vou tá sempre trazendo as estratégias legais, entendeu? Quando eu upar meu corredor pro nível 2, eu vou tá trazendo corredor, dragão corredor. Vou trazer gigante com mago, vou trazer as que eu achar que vale a pena e que dá pra subir. Acredito eu que pra subir, cara, pra subir mesmo, tem que ser gigante com servos. Pra você chegar lá em cima mesmo. Aí é onde você consegue chegar no topo mesmo. Deixa que paradinha aqui, tá quase full, você vê aqui, cara. Tá quase full. Vocês tem que levar pelo menos umas 10 arqueiras, tá? Além dos servos, levar umas 10 arqueiras. Leva 8 dragões, 10 arqueiras. Não, minto. Leva 8 dragões, 20 arqueiras e 10 servos, valeu? Porque você tem que fazer aquele percentual lateral, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like, compartilha o vídeo com seus amigos, valeu? Tô partindo, abração. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.